E aí, já viu um Valmet embreagem dupla? É, então aqui você vai ver, vai conhecer um Valmet embreagem dupla e direção hidráulica de fábrica. Valmet 86, 4 cilindros, motor 26. Esse é o diferencial em relação ao Valmet 85, que é motor 25. Lembrando que ambos tinham opção de embreagem dupla de fábrica. 65, 85, 86, 88, tá bom? Então, esse aqui é um trator com embreagem dupla. Vamos acelerar o Jeep, conhecer esse Bruto? Bom pessoal, eu falo hoje de Toledo, Paraná, Brasil, aqui da nossa oficina. Hoje vamos conhecer um pouco mais do Valmet 86, né? Que é um trator com motor 4 cilindros, categoria de 80 cavalos, equipado com o motor 226, né? É um motor que tem mais torque em relação ao motor 225, né? Porém, ele é a camisa prensada, né? Então, na época, o pessoal dizia que não prestava esse motor. Não sei baseado em que, né? Primeiro que você tem que ter base científica e saber se o motor não aguenta. Realmente o motor aguentava, era muito bom de torque. No entanto, que a Fente utilizou esses motores, tanto 4 cilindros quanto 6 cilindros, até final dos anos 80, né? Porque são motores bons de torque, muito bem conceituado. Porém, no Brasil, o motor que presta é o 29, né? 25, ele só presta porque é camisas removíveis, né? Vamos usar, eu estou usando o termo que o pessoal usa aí fora, né? Tem tantos motores bons, tantos motores acelerados. Até hoje, tem alguns que ainda falam que o Percs não presta, porque é camisa prensada, tem que mandar para retífico, e coisa e tal, e tal e coisa, né? Eu penso assim, é bom, funciona bem, olhou, ah, esse motor não me serve. Beleza, fica com o teu motorzinho aí, tá bom? Motor serve, o motor é bom. Hoje não tem nada barato para fazer. Ah, porque até aquele vídeo do, da, aquele 885 ali com o motor MWM, e a gente fala, ah, porque o MWM é mais barato que o SISO para fazer, e tal e tal. Tá, não, os preços estão bem, bem iguais, não tem, assim, diferenças astromônicas. Ah, porque tem peça em todo lugar, no MWM não tem peça em todo lugar, não, tá? Até esse aqui, algumas peças demorou conseguir, o 29 também, nós fizemos, acho que foi do 65, nós fizemos um tempinho para trás também, demorou conseguir bronzinha, não tinha em lugar nenhum, teve que vir de São Paulo, você imagina quantas lojas revende peças MWM no Paraná, não tinha as bronzinhas. Olha se tem encabimento do negócio dele, então, por aí vai. O SISO também é camisa removível, os preços são bem próximos, tá? Não é assim, astronômico, que nem o pessoal, é, mita, fica mitando, né? Aí é um mito, então nós quebramos, chega aqui na oficina, nós quebramos esse mito. Pessoal, o Valmet 86, né, esse aqui é um trator ano 1980, né? A ideia dos vídeos é para a gente conhecer um pouco mais de cada máquina, deixa eu dobrar aqui a alça da GoPro. Conhecer um pouco mais de cada máquina, de cada trator, né? A peculiaridade de cada um. Então esse aqui, ele ficou entre o Valmet 1 grau acima do 85, né? Saiu no massa aí também esse motor 26, é um motor bom de torque, muito bom de torque, né? É só observar aí o gráfico dos motores, tá bom, pessoal? Observe sempre o que é torque. Torque é a força que o motor tem, né? Isso é o que o motor, manter ele fazendo força, tá bom? Basicamente é isso. Então esse trator aqui, ele é equipado com direção hidráulica, de fábrica, tá? O que que muda do direção hidráulica para o comum? Muda, obviamente que vai ter o cilindro frontal, né? Então ao invés de eu ter o filtro aqui no reservatório, não tem o filtro, tá vendo? Não tem o filtro aqui no reservatório, tem os encanamentos, bonitinho, né? E o filtro é aqui em cima, estilo já o 88, tá bom? Então o filtro é aqui em cima, superior, bomba dupla frontal, né? Bonitinho aí, tá vendo? O motor desse bruto foi feito, novo, né? Um outro detalhe que eu queria mostrar para vocês que esse trator aqui ainda tem é esse sistema aqui de mangueias. Tanto aqui, aqui na frente ainda tem uma mangueira que é assim, que você, exemplo, antigamente você podia fazer em casa, você tinha lá um metro, dois metros de mangueira, então você cortava ela, você solta essa porca, segura aqui, solta essa porca, né? Aí a mangueira vai sair, você descasca ela, encaixa a porca na peça, rosqueia e ela vai travar, tá? Então não precisava você pegar uma mangueira, levar até uma loja de mangueiras para fazer. Hoje você fica dependente totalmente de terceiros, ou você compra a máquina para prensar mangueira em casa. Então antigamente você tinha esse detalhe, até porque antigamente era só cidade grande que tinha lá uma máquina para prensar mangueiras, os implementos também vinham assim, algumas marcas, né? Olha que negócio interessante, que legal, né? Muito top esse tipo de coisa. Então essa aqui ainda é de época, tem uma mangueira ali na frente também, é de época. Tem uma outra mangueira que entra em cima, ali em cima é de época também. Os encanos, são tudo canos, tá pessoal? Os canos ali do sistema, a direção hidráulica, né? Ah, aqui que eu ia falar para vocês também. Pena que está bonitinho, fechadinho ali, eu não vou tirar. Então em cima da hidrostática, ela tem um bloco de válvulas estilo aí o Valmet 985, 885. Gente, e fala para nós também, a parte, esse trator aqui foi adaptado ao controle remoto, tá? Lembrando, pessoal, que Acelero Peças é parceiro nosso aqui do canal, né? Então Acelero Peças tem kits de direção hidráulica, kits de controle remoto também, ó. Tá vendo aqui, ó? Controlezinha, ó. Então Acelero Peças também tem. Ah, gente, eu tenho um Ford, eu tenho um Valmet, eu tenho um Massey. Acelero Peças tem kits de direção hidráulica para os tratores Massey Ferguson, 50, 50, 55, 65, 85, 95X, né? 275, 270, 285, 250, 235, 250 também, né? São vários, diversos modelos aí. Valmet 62, 65. Alguém perguntou esse dia do 80, Valmet 80, Valmet 60, 85, 62, 65. Tem os kits de direção hidráulica também. E também kits de controle remoto. Os Ford 4600, 6600, 4600 e 10, 5600 e 10. Tem também os kits de direção hidráulica, beleza? Aquele 65X que tá ali, a gente tá instalando kits de direção hidráulica. Provavelmente vai ao ar quarta ou sexta-feira. Os vídeos são sempre quarta ou sexta-feira, beleza? Lembrando que Acelero Peças também vai estar na AgriShow 2023. Eu vou estar na AgriShow 2023 também. No dia 1 e 2, no stand da Massey Ferguson. No dia 3, quarta-feira, eu vou estar no stand da Baldan. Beleza, pessoal? Então eu vou estar aí, esses dois dias aí, no stand da Massey Ferguson. No dia 3, no stand da Baldan. Passa por lá, vamos conversar um pouquinho, acelera o Jeep. E os outros dias daí, vamos ver o que a gente vai estar rodando lá pela feira. Beleza? Ah, no restante aqui, pessoal, é bem igual. Eu vou ao Met 85, né? Mostrar pra vocês também. Tomada de força, 540, né? As alavancas de subir e descer hidráulico, freio de estacionamento. Não tem muitas diferenças, né? Também igual aqui o sistema de redução. As baterias são internas, o pessoal adaptou pra fora. Adaptou a capota também, as lanternas na capota. As setas direcionais. E a direção hidráulica, né? Aqui, o Valmet 86. Ajuda nós aí, câmera. O cabelo não tá querendo pegar, não. 86. Pedal do bloqueio. Tanque de combustível estrutural, né? Aqui, ó. 12 do 6 de 1980. Provavelmente esse trator foi vendido em 1981. Todas as peças dele é na faixa desses dias de fabricação. E a direção hidráulica, que é o top das galáxias. A parte de filtragem não muda muita coisa, né? Bem, bem igual o outro MWM. Tem a proteção no cárter ali. Tem ainda a telinha e símbolo de época. É um trator que foi pintado, obviamente, mas tá bem bonito. Olha que trator bonito. O trator tá bem jeitoso. E ele tem um ronco menos estralado do que o MWM, o 25. Esse 85 que tá ali, ó. Olha lá. Esse ali já tem um roncão bem estraladão, assim. Esse aqui já tem um roncão mais suave. Esse trator foi tirado novo na Bavaria Tratores. Essa concessionária já não existe mais, né? Então é a concessionária Schneidlugman e companhia. E Valmet. Rolândia. Londrina. Astorga. Coronelho Procópio, Paraná. Astorga. Tem o meu amigo que é de lá. Que é Alberto Júnior, ó. Vendedor. Valta. Então é ele que é lá de Astorga. Agora que eu lembrei dele. Engate de marchas aqui, estilo H. Um, dois, três e Ré. High e low. High. Rápido. Reduzido. Lento. Tá? Por aquilo que parece, ainda tem aqui, ó. Isso aqui, né? Era um milagre ter isso aí. E chegamos agora aqui na embreagem dupla. É. Você já viu um trator embreagem dupla? Valmet? Não. Então aqui você vai ver. Você vai conhecer agora. É. Aqui nós encontramos uns trens diferentes. Nós mostramos. Lá em São Paulo, não deu tempo de eu passar lá. O camarada tem Valmet 80. O camarada, ele é de uma loja Valmet. Volta lá de São Paulo. Não lembro o nome da cidade. Vou ver se eu consigo filmar agora que eu for para o show. Ele tem um Valmet 80 embreagem dupla de fábrica. E você sabia que o Valmet 80, ele vinha opcional embreagem dupla? E super redutor? É incrível que pareça. Aí a minha pergunta é. Por que não sai super redutor? Não saiu nesses aqui? Pelo menos os folhetos de venda não dizem nada. Do 80 diz. Embreagem dupla e super redutor opcional. Isto é incrível. Mais incrível é encontrar um 80 com embreagem dupla. Vamos ver se eu nem filmo também. Então tá aqui. Embreagem dupla. Diferenciais. Já no Valmet 78, 68 e 88. A embreagem já era de mão. Né? Então a embreagem já era de mão. Aqui em cima. Tá pessoal? 7, 8, 5, 78. Ah, você ainda dizem aqui em cima. Os tratores são épocas e construções diferentes. Tá bom? Então esse aqui. Esse pedal é da embreagem das marchas. E esse pedal aqui é a embreagem da TDP. Embreagem tomada de força independente. Aí muita gente vai perguntar. Gente, mas pra que que é a embreagem dupla? Pra que que serve? Pra que que usa? Pra quem trabalha com silagem, com forrageira. A forrageira, se ela chega a embuchar ou o trator vai engolir o caroço, você pisa na embreagem das marchas, né? Dá uma aliviada, o trator vai parar, dá uma aliviada, ele vence aquele tanto. Manobrar o trator, né? Você, com o trator embreagem simples, você não vai conseguir engatar a marcha ré, porque a forrageira, por mais que você desliga, vai continuar girando. Tá bom? Então, a embreagem dupla não. Você pisou aqui, vai parar somente o câmbio e a tomada de força vai continuar girando. Tá bom? Então, o câmbio vai parar quando tu pisar e a tomada de força só vai parar se você pisar nela. Beleza? Então, isso são embreagem dupla, porém independentes. Uma pras marchas e uma pra embreagem de tomada de força. Tá bom? Aqui embaixo tem uma trava, né? Se eu vou deslocar com o trator ou qualquer coisa, por motivos de segurança, eu pisando tanto no pedal de dentro, o releiro e o pedal de dentro, vai acionar os dois pedais e se eu pisar no pedal de fora, vai acionar só o pedal de fora. Então, por motivos de segurança, você pisando, você travando aqui, né? Pisou aqui, vai acionar os dois pedais. Beleza? Eu posso deixar destravado também. Quer dizer? Aí, ó. Beleza? Mas pra questão de transporte, eu acho que seria interessante deixar os dois pedais unidos, assim como os pedais de freio. E aqui também eu posso descer com esse pedal aqui e travar ele. Originalmente, então eu levaria ali, levaria o pino pra lá, né? E travaria os pedais. Uma mão só aqui, fica meio ruim de manobrar aqui. Beleza? Olha lá. Originalmente seria travadinho lá. Mas, ao longo dos anos, recebe algumas modificações. Vou funcionar o bruto pra gente dar uma voltinha, escutar o ronco do quatro cilindros. Aproveitar que ainda existe quatro cilindros, né? Vai chegar uma época que não vai ter mais quatro cilindros não, tá bom? Vocês podem observar que na linha veicular, esse caminhoneto, vai vindo tudo devagarzinho. Vem vindo pro três cilindros. 1.0, três cilindros, turbo, interpolado e não sei o que lá mais. E por aí vai. Então vamos aproveitar enquanto nós temos esse bruto ainda aí. E por aí vai. 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 E por aí vai.